O autor de paciência Na ponta mão do progresso Onde vai descendo Ai, seu condutor Ele que é o atendor O histórico é que a cidade Onde não existe mais que salva Na ponta mão do progresso Onde vai descendo Ai, seu condutor Ele que é o atendor O histórico é que a cidade Onde não existe mais que salva A gente vai pegar uma nova construção Tirar o posto de rica Tirar uma prestação E deram a trajetória Veio a minha memória O 56 O qual eu sou a gente Tocando a ver Que era a minha memória principal Agora é a minha memória O que é o atendor A ponta mão do progresso Onde vai descendo Ai, seu condutor Ele que é o atendor O histórico é que a cidade Onde não existe mais que salva A gente vai pegar uma nova condução Tirar o posto de rica Tirar uma prestação Essa é a minha memória Veio a minha memória O que é vencer O que é o atendor 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 Agora é a minha memória O que 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 é a minha memória